Música Olá amigos e amigas do canal Um Lugar Aparte, por aí André fala comigo A paresma de São Miguel Arcanjo é um período de devoção e oração que ocorre durante os 40 dias que antecedem a festa de São Miguel Arcanjo celebrada em 29 de setembro Durante este período chamado de quaresma de São Miguel 40 dias os fiéis são convidados a se envolver em orações específicas, penitência e atos de devoção para buscar a intercessão de São Miguel Arcanjo É um período intenso de oração, reflexão, arrependimento, vivência dos sacramentos participação das santas missas com mais frequência Arrependimento, reencontro espiritual, a devoção a São Miguel Arcanjo Realmente é um período especial, importante para a nossa caminhada Durante este tempo visa fortalecer a nossa fé e buscar a proteção divina Uma das práticas comuns durante a quaresma de São Miguel Arcanjo é a recitação da oração de São Miguel, que é considerada uma invocação poderosa para a proteção e auxílio espiritual Jejum, abstinência e obras de caridade são formas de satisfazer como parte da sua observância da quaresma A quaresma de São Miguel é uma oração de devoção popular período especial de devoção e oração dedicado ao Arcanjo Miguel com o objetivo de buscar sua intercessão e proteção espiritual durante estes 40 dias que antecedem a festa dedicada a ele em 29 de setembro A quaresma de São Miguel deve ser rezada diariamente de 15 de agosto a 28 de setembro e no dia da festa da dedicação de São Miguel 29 de setembro Pode ser rezada também em outras épocas do ano por um período de 40 dias É recomendado acender uma velhinha abençoada diante da imagem ou estampa de São Miguel Oferecer uma peritência durante os 40 dias e rezar estas orações que nós vamos rezar agora Coloquemos-nos agora então diante de São Miguel Arcanjo Rezemos juntos com muita fé, com muito fervor Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, humildemente vos pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel, fonde abundante da sabedoria divina, rogai por nós. São Miguel, perfeitíssimo adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, a quem Deus coroou de glória e honra, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos celestes, rogai por nós. São Miguel, signífero da Santíssima Trindale, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo de Deus, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, proteção do povo ortodoxo, rogai por nós. São Miguel, força daquele que combate sobre o sinal da cruz. São Miguel, força daqueles que combatem sobre o sinal da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e esperança das almas na agonia da morte, rogai por nós. São Miguel, socorro, muito ser, rogai por nós. São Miguel, auxílio em nossas adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que sofrem no purgatório, rogai por nós. São Miguel, que recebeis as almas dos eleitos após a morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso defensor, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedar de nós. Rogai por nós, São Miguel, arcanjo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, santificai com vossa bênção perpétua e concedei pela intercessão de São Miguel aquela sabedoria que nos ensina a acumular tesouros no céu e a preferir os bens eternos aos temporários. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. O arcanjo São Gabriel apareceu à Virgem Santíssima em Nazaré para anunciar-lhe que ia ser mãe do Salvador. Saudou Nossa Senhora com as palavras, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Rezemos a São Gabriel Arcana. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos um Pai nosso em honra a São Rafael Arcanjo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos agora um Pai nosso em honra a São Miguel Arcanjo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, Vós, cuja excelência e virtude são iminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vossa confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade e em serviço a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Rezemos. Deus Todo-Poderoso Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens escolheste para a príncipe da vossa igreja, o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos, nós volopedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó príncipe, nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e sérios, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosa proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-me que de hoje em diante sou debaixo do vosso sustento, e deves assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus, de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aquele auxílio que me é necessário para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte, vinde ao príncipe gloriosíssimo assistir-me na última luta. Com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos o supremo juízo. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos todos os seus inimigos e fujam da sua face, todos os que odeiem em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, Nós, vô-lo pedimos, humildemente, enviai vossas legiões celestes para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Maria, de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos nos defenderem. Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem, e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendem-nos e guardem-nos. Amém. Ó Maria, Rainha dos Anjos, mandai a São Miguel defendermos em todas as ocasiões de perigo da alma e do corpo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final de mais uma oração belíssima, dedicada a São Miguel Arcanjo, aliás, aos três arcanjos, cuja festa é dia 29 de setembro. E esta é uma preparação de 40 dias, uma vivência especialíssima. Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se em nosso canal e acione o sininho de notificações. Não esqueça de dar uma olhada aqui em nossa descrição. E até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.